Esse jogo com o Alcas foi um jogo terrível para o doutor Pereira, sobretudo por aquilo que significou em termos daquilo que já era a situação delicada que ele tinha. Foi um jogo pouco antes da final do Carioca. Luiz, tem muita gente também, claro, mas a gente percebe na relação dos jogadores muitas vezes esses dois laterais que hoje já também são chamados de alas, já alguns jogos pela Libertadores, vitória do Nacional sobre o Independiente Medellín por 2-1, ontem a vitória do Bocaju, da mesma forma que o Flamengo, primeiro jogo, poupou aí praticamente todos os titulares, né, por conta da decisão do Campeonato Estadual do Paulistão e conquistou o título. Opa, falta sobre o Marinho ali pelo lado direito. O treinador e tendendo o contrato com o Fenerbahçe seria muito difícil assim. Olha o Pedro, colocou o Gabriel, veio uma podra ali para o Gabriel, né, ele ficou sem saber o que fazer, pediu uma falta, mas não houve nada não. Gerson ficou no Pedro, o Gabigol também já saiu, ele toca quase que de primeira para o Gabigol, vai lá para frente, vão passando os jogadores do Flamengo. E repara como joga bem por dentro, na zona interior, o Gabigol junto do Pedro. O Tomarinho a abrir, o tal lateral ofensivo, com o Vidal interior direito. A tentativa tinha sido com o Vintes, sobra do Gabigol mais uma vez, vai tentar puxar o contra-ataque. Falta um pouco dessa velocidade para o Flamengo nessa puxada de contra-agouro. Ficou difícil, não tinha ninguém, rodou pior duas vezes ali, inserou o chão. O Gabigol... Mas sobretudo eu acho que o Flamengo precisa de um regresso do melhor a Rascaieta, do melhor a Everton Ribé, que é um jogador que começou muito mal a época, porque este meio-campo é nada pelo Fernando Gago, uma equipa que já joga junto há muito tempo, e portanto será um adversário forte para o Flamengo. Fernando Gago que por muitos anos... Gabigol... Tem o Marinho pela direita, desloca-se Marinho, recebe na ponta, Gerson pediu, ainda o Marinho conseguiu fazer o cruzamento, o desvio do Gerson, vê como é que o Gerson está muito mais avançado. Pensa com o Fabrício Bruno, Gerson, você antecipa e mete a cabeça. Vidal com a ponta da bota, Pedro, demorou, paradinha, deixou, foi com o Gerson, passa da linha aqui, divide o gramado, se manda, vai embora, deixa com o Gabigol, ele domina com o pé canhoto, tem o Marinho, desloca para ele ali do lado direito, na ponta da área perigosa, de canhota também ele deixa, Gabigol consegue o cruzamento, o Vidal tenta de cabeça, mas a bola vai para fora. O Gerson... Últimos cinco jogos do Flamengo, o Flamengo venceu apenas dois e perdeu os outros três, né? O Flamengo venceu o Fluminense na... Para já é muito cedo. A curiosidade de ver os próximos jogos, os jogos internacionais, os próximos jogos, o jogo Racing, o próximo jogo de Libertadores, com essa equipa argentina, forte. E que vai ser fora de casa. É, isso já são os jogos para perceber exatamente a evolução da equipa e das ideias de São Paulo. E pega o Flamengo já próximo ao meio da temporada, né? Mais para o meio da temporada. Gabigol antecipa-se ali o Rebolemo. No banco de reservas, o André Luiz, o Wesley, o Everton Ribeiro, Matheus França, o Matheus Gonçalves, o Everton Cebolinha, o Pablo, o Igor Jesus, Rodrigo Caio, Matheus Cunha, Vitor Hugo e Varela. Olha a chegada do Pedro, colocou ali atrás. Dificuldade para poder sair jogando. Bola com o Thiago Maia, Everton Ribeiro. Se movimentando um pouco, por enquanto, o Everton Ribeiro. Wesley recebe na ponta direita a próxima linha lateral. Tem o Gabigol, prefere o Everton Ribeiro. De novo com o Wesley, ele tabelou. Gabigol. Aí para o Everton Ribeiro de novo. Outra vez o Gabriel, Everton Ribeiro. Se fecha a equipa chilena, o Wesley vai ter que voltar ao jogo. Não tinha muita opção. Aí o Gabriel recebeu, fez o giro. Everton Ribeiro, toque saiu torto. O Wesley conseguiu consertar. Passou o Everton. E aí não entendeu a jogada, mas me pareceu... Sim, obstrução. Obstrução e o Acre não deu, não. Peões da Libertadores. E com essa diretoria, disputamos quatro campeonatos brasileiros e ganhamos dois. Acho que não fomos tão mal assim, né? Opa, falta. Isso daí não foi o Rodolfo Lundi que falou. Isso fui eu.